Salve galera! Beleza! Vai, vai meu pé, cara! Bom, galera, ontem a gente foi numa ilha A ilha é proibida, ah, por que que é proibida, galera? Essa ilha faz parte de um condomínio E ontem a gente entrou lá, né, tudo bem, entramos escondidos Ninguém viu nós, só que na hora da saída O segurança pegou nós Não pode subir desse dedo pra cima lá, ó Não, você quer dizer uma coisa Quem que ia me dar um tiro? Não pode subir Toca, a questão, beleza, olha só, eu subi, eu errei Não, escuta, escuta, escuta Ei, escuta você, rapaz Eu errei, beleza, acho que eu tenho medo, cara Escuta você, eu falei, então acho que eu tenho medo? Quer apostar? Eu sei o teu lugar Então acho que é o meu lugar, então Ah, para, rapaz, que é me ameaçado, acho que eu tenho medo? Acho que eu tenho medo? Então fica ali de boa, eu falei numa boa contigo Acho que eu tenho medo, rapaz Então beleza, então, mas quer montar o tiro na minha cara e quero ver que o homem vai fazer isso comigo Pode ser tu, pode ser quem quiser Muita gente não viu essa parte Que o segurança pegou nós, por que o vídeo foi longo Quem não viu, vai tá na descrição o link do vídeo Entra lá e vê o final dele, acho que no minuto 17, né, Matheus? Que deu essa treta A hora que a gente tava saindo, o segurança veio com a lanterna Pegou nós, falou que ia dar tiro em nós e tal Aí deu treta com o marinheiro, o marinheiro é estressado, né, mano Já meio que se pegaram lá, tá ligado? E não sei se a gente vai poder voltar lá, se a gente voltar Vai ter que ser muito camuflado Beleza, galera? É isso aí, ilha proibida, mano Eu acho que, eu acho que encerramos por aqui Né, cara, e eu tô com medo de eu voltar lá Eu andei o treto nervoso, olha lá, cadê, é isso aí, ó No pé, mano Eu não vou Essa semana a gente tá organizando um encontro de inscritos Vai ser lá no tiozinho da cachaça Só que eu vou precisar da ajuda de vocês Trazer 1kg de alimento pro véio, roupa calçado Você sabe que agora é inverno, né, mano E o tiozinho quase não tem forro de cama, então Quem tiver aí que não tiver usando mais É, no que volta ao normal a gente vai marcar, beleza, galera? Vamo que vamo, vamo Eu falei que não ia quebrar mais nada, mas não aguento, mano Hoje é o grande dia, o dia que vocês estavam esperando, né, mano Pega a rampa, parte 5, isso mesmo Só que assim, eu dependo dos moleques pra gravar esse vídeo Então, vamo fazer uma ligação rapidinha aqui pra eles Pra ver se eles vão ou não Que eu acho, mano, que o maneiro tá regando Porque ele não quis ir lá ajudar a gente a montar a mega rampa Não sei, mano, vamo ver Eu vou mentir pra eles, galera, eu falei que eu vou fazer um churrasco Porque senão eles não vão querer ir Ó, vou chamar o Boca de Camelo aqui primeiro Ô, Boca de Camelo, beleza? Chegou o grande dia? Dia do churrasco? Vai ser lá no Rio da Merda Só que assim, né, mano O tratado é você rampar Porque é a parte 5, eu não quero rampar, não Só vai precisar, porque eu quero comer churrasco, mano Só vai lá pra comparecer pro churrasco, beleza? Falou! Boca de Camelo vai, galera, só que ele não quer rampar Vamo ligar agora aqui pro marinheiro, vamo ver se ele vai atender Eu acho que o marinheiro não vai Vou falar que é mega rampa, ele não vai Ele não vai atender A WhatsApp ele nunca tá online Não vai atender, ele sabe que hoje é rampa Ele não quis nem atender, galera Porque eu falei ontem, fui burro de falar, né, cara Que hoje era a mega rampa Porque assim, ó, das últimas vezes a gente vai com ele lá A gente fica assim, insistindo e insistindo Falando que ele é arregão até a hora que ele cria coragem Por isso que ele dá aquele salto monstrão lá E galera, sinceramente eu não sei rampar igual ele Cadê agora, Matheus? Será que eu vou passar vergonha lá sozinho, cara? Que o Boca de Camelo também não sei se vai rampar Você rampa, galera? Tá pedindo pra você rampar Eu não, né? Tá honra com as cuecas, rapaz Tá borrada Vamo lá pro Rio da Merda, galera Vamo ver se vai dar certo nós gravar hoje Senão a gente vê outra coisa Quem sabe também o rio pode tá baixo, né, mano? Então tem essas coisas aí Vamo lá pro Rio da Merda? Vamo Boa tarde, rapaziada Começando aí mais um vídeo Seguinte, chegamos aqui já no Rio da Merda O problema é que se a gente saltar hoje, galera Vai ser pra morte, vai ser pra morte Por que vai ser pra morte? Porque o Rio da Bosta tá seco, mano Dá uma olhada como que tá o Rio da Merda Tá muito seco, velho Tá muito seco o Rio da Bosta Olha só, galera A gente precisa de água no barranco aqui, mano Porque olha a cerca aparecendo Olha a cerca aparecendo A cerca tá aparecendo, galera Só digo uma coisa pra vocês Se a gente for fazer esse salto hoje Vai ser pra morte Não tem água, cara O que você me diz, Matheus? É suicídio Pelo teus cálculos aí Eu acho que é suicídio Você acha que é suicídio? Você acha que eu devo fazer? Não Não Você acha que eu devo fazer, Matheus? Não O Boca de Camelo chegou Eu vou falar pra ele que dá pra fazer o salto Vamos ver se ele faz a frente Não é que eu sou cagão Mas vamos ver Rapaziada, salto dá pra fazer tranquilo Não, tá perfeito A água tá certinha Tá tudo no devido lugar Eu vim pro churrasco, mano Não, não Não, eu falei que ia ter churrasco Mas eu ia ter que... Ah, mano, pô Tu vai me ferrar de novo, cara? Não dá falta no marinheiro, não Pega isso mesmo Pega isso mesmo Para, para Calma, tá facão maneiro pra acontecer Você nem pode pegar esse facão aqui Não, nós vamos ter que entrar num acordo Senão não vai ter choro Mas assim, eu trouxe um amigo que falou que vai fazer a frente Tá aqui, ó Você vai fazer a frente? Ele falou pra mim que é só pra comer o churrasco Você trouxe o cara só pra comer Tá de brincadeira com a minha cara Ele falou aí, ó Tá de brincadeira com a minha cara Ó, vou ser bem sincero pra vocês, galera Não tem jeito de a gente efetuar um salto hoje Porque não tem água, mano No rio não tem água A gente vai se matar E eu não saio de casa pra regar Acontece que é o seguinte Eu não tenho experiência nesse salto Na hora que eu rampo eu já largo a bike Pra mim não ter perigo de machucar E o marinheiro ele mantém, entendeu? Por isso que o salto dele sai perfeito Ficou desumana, cara Eu vou entrar nesse rio, galera Só pra vocês terem noção como que ele tá abaixo O que que dá? Três metros, quatro metros? É Vou entrar ali só pra vocês terem noção, galera Pra vocês verem como tá abaixo o rio mesmo Não é mentira Vamos entrar aqui no rio Eu vou ter que saltar cinco metros E cair aqui Mais ou menos onde tá a bike aqui, galera E como vocês podem ver A água era pra dar aqui no meu peito E ó, tá dando na minha cintura E a cerca, galera Tô até encostando nela aqui Olha, velho Tem um pedaço de pau aqui gigante Tá bem aqui, galera, ó É o fim da mega rampa Meu Deus Como é que eu fui ser tão boa assim, cara? O palanque da cerca, mano Tá bem ali Ai, tô triste Agora me decepcionou Porque eu ia saltar e agora não vou mais Não tem como, né? Não tem como, cara Olha ali, ó Não sai, não Acho que não consegue Acho que nós... Hã? O palanque tá assim, ó Parecido com aquele ali, ó Que tá na mega rampa Agora fora fora de tela e palanque Pois é A gente construiu a rampa Justo aqui na parte do palanque É, e não tem como tirar Eu tentei tirar com o pedaço de pau aqui, ó Mas entortou Ainda bem que eu entrei no rio, né? Eu ia saltar e ia me matar, né? Ah, o alicado importa Eu tirei fora Eu vou tentar, né? Ah, e aquele do spell? É, bem aquele do palanque, né? Ah, pegou meu dedo Tá cheio de marisco, galera Eu acho que não vai sair Tá vendo a cerca aqui, ó? Vamos tentar puxar pela cerca agora Agora sim Agora sim Se eu pegar aqui embaixo Vai Conta até 3 1, 2, 3 Mais força O problema, galera, é que a gente não trouxe uma alicate Se a gente tivesse trazido uma alicate A gente conseguiria tirar o pedaço de pau dali Mas vamos dar um jeito nisso agora Eu acho que eu tenho uma alicate aqui, cara Se tiver, vai salvar nós Infelizmente, eu só tenho uma chave de fenda, galera Eu podia ir lá em casa buscar alicate, todas as ferramentas Só que não tem gasolina, né? Eu saí com a minha moto ali prometida, galera 40km na reserva pra vocês terem noção Se eu sair dali, mano, vai ser direto pra cá Tô dando ali com a cerca, né? Olha lá Eu tô dando aqui, ó Churrasquinho da Alemã, né? De lei aqui, rapaziada, ó Aê, Alemão Valeu por mais uma linguiça de lei, hein? Caraca, essa aqui é da boa, tio O outro vai tá bem lá, mas também Aí, ó, arrebentou, arrebentou Tá conseguindo! Conseguimos! Mas olha só, galera Como é bom prevenir, mano Se eu não tivesse entrado no rio Eu tinha meio fudido legal Mas agora dá pra saltar tranquilo, galera Acho que vocês vão ver um salto mortal ainda hoje, entendeu? Ó, o nóis é zica mesmo, né, cara? Que linguiça verdadeira, mano Aqui não é réplica não, ó Aqui é coisa linda, ó Ó, o Alemão, né? Sempre patrocinando nóis Refrizinho Linguicinha Só que assim, eu tô sentindo falta de uma coisa Espetinho, Alemão, entendeu? Então a próxima vez, ó, espetinho Pode querer? Toma aí Toma aí, Maromba Aqui você vai ter que saltar, hein? Sem mais enrolação Tamo já posicionado aqui, galera Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco com medo Já vou pedir também desculpa Porque eu não sei saltar, né, mano? Meu salto não é aquelas coisas Então eu quero que vocês incentivem o marinheiro aí Deixa um comentário incentivando ele Pra ele voltar a gravar um mega rampo com nóis Se Deus quiser vai dar tudo certo esse salto agora Confesso que eu tô bem com medo O Donnie tá posicionado atrás de mim, ó Ele vai seguindo agora comigo Veja o que Deus quiser Tá piscando? Tá gravando Sai da frente que lá vai, o boi que acorda! Ah! Foi o boi que acorda! Caiu a corrente dessa bosta Caiu a corrente Caiu a corrente, galera Pra acabar mesmo Falou que não caia a corrente Pô, que raiva, mano Não tem como cair a correia disso aí É, não teve jeito Vou ter que saltar com essa aqui mesmo Seja que Deus quiser Se Deus quiser não vai dar nada Vambora Vou embalar já Vamos mudar ele Ó, o drone tá vindo Vambora Deus, me dá uma força agora, Deus Tomara que não caia a corrente dessa bicicleta Tô aí, rapaziada! Tamo junto! Graças a Deus foi um pulo sucedido Claro, não sei se foi do jeito que vocês queriam que eu pulasse, né mano? Eu larguei a bike, não sou louco Mas só sei que eu fui, cara! Fuiado pra caramba, mano! Eu quero fazer um desafio para o nosso churrasqueiro aqui Você vai ter coragem ou você vai arregar? Eu vou, pô! Se acontecer alguma coisa comigo, eu sou o culpado Boa sorte! Deixa o churrasco pro alemão do olho azul aqui O boca de camelo vai realizar um salto pra vocês agora É a primeira vez dele Ahá! Fica com Deus, meu filho Ó, que nem eu te falei A técnica é, pedala, pedala, pedala Vai chegar ali na poça de água Aí você para de pedalar e só mantém Só mantém no nível certo A hora que chegou na rampa, o que você faz? Larga a bike Que é perigoso! O marinheiro é o único que não larga Boa sorte! Valeu! Fica com Deus! Até nóis! Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Boa tarde, rapaziada Finalizando em mais um vídeo Quero agradecer ao Boca de Camelo Que teve coragem Tenho meu respeito Maromba que arregou Amanhã eu vou Quero agradecer ao Alemão Vim 16 anos, né? Quantos anos você tem? 16 E se Deus quiser amanhã a gente vai vir Fazer a sexta parte Fala, meu querido Oi Ah, sim, a gente já está indo embora Tá ok, já vamos sair Ah, não, mas a gente não entra por ali, meu filho A gente vem por aqui, ó Não, não, tá tranquilo, rapaz A gente só vem gravar um videozinho pro YouTube aqui Tá bom? Ah, a gente fez ali, ó Mas não, a gente vai sair Vai desmontar Ah, não, tranquilo, não Não, Deus ouviu, rapaz A gente vai querer isso Ah, beleza Vamos sair já, vamos embora aqui É, galera Hoje em dia ninguém tem respeito mais A segurança já chegou dando esporro no nóis A gente vai sair de boa, né? A gente não quer confusão Não sei se a gente vai poder vir gravar mais aqui Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto Amo todos vocês Um milhão de inscritos Vão pular de avião lá de cima E caiu e ganhou uma bosta, beleza? Beijo, coração Tamo junto, galera Tchau, tchau, tchau